Ao adquirir o Hiper Saúde, você ajuda o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate. Dois mil e vinte e quatro, chegou! E o Hiper Saúde quer que você realize o seu sonho. São trezentos e cinquenta mil reais só no quarto sorteio. É a oportunidade da casa própria, carro zero, quitar dívidas. São trezentos e cinquenta mil reais que vai ajeitar a sua vida. Do primeiro ao terceiro sorteio, dez mil reais em cada, no Super Giro. Sessenta prêmios de mil e duzentos e cinquenta reais. E no quarto sorteio, trezentos e cinquenta mil. E só mesmo, trezentos e cinquenta mil reais de uma só vez. Hiper Saúde, ajude concorra! Tchau, tchau!